O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Lapers falando E Rafael gravando para uma nova aventura aqui no canal Gente, dessa vez estamos aqui para mais um episódio da nossa série de dupla de tois Mais um episódio dessa incrível série onde temos a nossa super casa Automática, isso mesmo E bom gente, se vocês gostam aqui dessa série, já vai deixando o seu joinha E tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se Aperta nele e se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras E deixe o seu joinha E olha só Lapers, o que fizemos no episódio passado? No episódio passado finalizamos a nossa sala de baú Isso mesmo Pessoal, fizemos uma sala de baús muito legal, não é? E ela já tá toda organizada Está toda organizada, olha A primeira coisa é a entrada Olha a nossa entrada aqui E pra você que não sabe Essa daqui é a nossa super casa automática, né? A super casa que por sinal já acendeu a luz ali automaticamente Isso mesmo, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa O que você vai me mostrar? Olha essa sala de baús que bonita Olha, temos também a nossa sala de baú Temos luzes automáticas Olha que legal, temos aqui também a nossa fornalha que já tem ferros ali Vou colocar carvão aqui, deixa eu tirar tudo Olha, eu vou colocar aqui 16 ferros, olha ali dentro Coloca lá, só espero que não esteja mais nada dentro das fornalhas, né? Não, aqui ó, aqui no balde de cima, aperta o botão Ah tá, colocou 16 ferros, aperta o botãozinho e automaticamente vamos ter mais 16 ferros aqui E só que dessa vez eles vão sair cozidos, né? É, eles vão sair cozidos, muito bonitinhos e você vai ver a velocidade Aí, já foi, olha isso Então é praticamente uma fornalha automática, né? É, é uma mega fornalha Olha só como é muito rápida E bom, hoje Lopers, o que vamos estar fazendo na nossa super casa? Hoje vamos fazer... um quarto Ih, hoje vamos fazer o primeiro quarto aqui da nossa casa E vamos ver de quem vai ser esse quarto aqui, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero que agora vocês vão lá na minha última foto do Instagram E comente assim, na minha última foto do Instagram que tá aqui na descrição do vídeo Eu estou assistindo Dupla de Dois, tá bom? Então comenta lá pra eu saber que você está assistindo Dupla de Dois Então deixa lá nos comentários, certo? Certíssimo E também, pra você que quer aparecer aqui na série, o que você precisa fazer? Olha só pessoal, aqui na série tem duas formas de você aparecer A primeira delas é você desenhando, fazendo um desenho bem legal E colocando lá no nosso Instagram também, que vai estar aí na descrição do vídeo E a segunda forma de você aparecer é colorindo o nosso desenho oficial aqui do canal Que temos aqui, vai estar aparecendo aí na tela E aí você pode imprimir esse desenho E aí você colore ele do jeito que você quiser Depois você tira uma foto e manda pra gente lá no Instagram, não é? Aham, e tá aí na descrição pra você baixar todos os desenhos numa qualidade boa para colorir, né? E olha só Lopers, no desenho de hoje temos aqui dois participantes Um é o comentário, porque falamos no episódio passado Quem deixasse o comentário legal, iríamos colocar aqui É, e o comentário foi do Antônio Lanca Olha só que comentário legal Ficou muito bom mesmo E aqui também temos o desenho do Paulo Henrique Olha só que desenho muito legal, né Lopers? Eu gostei muito, está de parabéns Esse ficou muito legal E façam como o Paulo Henrique Ele enviou o desenho lá pelo Instagram E se você é muito pequeno e não sabe como envia Pede aí para a sua mãe ou para o seu pai Enviar, não é? Isso mesmo, está aí na descrição O nosso Instagram, está aí embaixo Então vamos começar O que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer o meu quarto Vai ser o seu ou vai ser só um quarto? Hum, eu acho que vai ser o meu, hein? Ih, eu não sei, o que tem no seu quarto? Me fala Tem que ter cama, tem que ter um cofre secreto Tem que ter um guarda-roupa Um guarda-roupa, um tapete bonito e janelas E janelas, então vamos fazer... Esse aqui vai ser o seu quarto ou vai ser o outro? Esse daqui vai ser o meu quarto Aí, então vamos pegar o que primeiro? Vamos pegar uma cama? Vamos... É, vamos precisar da cama primeiro, né? Tá, então eu já estou descendo aqui Eu sempre esqueço que a sala de baús mudou E agora ela é aqui, sabia? É lá na frente, né? É, às vezes eu volto na ponte ali porque eu esqueço Eu vou pegar a cama que está aqui, ó Aqui nas plaquinhas Ah, mas coloca ela de outra cor Porque essa cor é feia É, não tem como pintar com corante, sabia? Ah, verdade Ó, eu estou pegando aqui um pouquinho de vidro E vamos fazer carpets também, né? Carpets para ficar bonito Olha, mas tem uma outra coisa para fazer Que é a iluminação automática do quarto Ah, isso dá para fazer, é verdade Dá para fazer tranquilo Hum... Olha, vem cá Me teleporta até onde eu estou Para você poder pegar alguns blocos Que talvez você vai utilizar Hum, muito bem Vou pegar aqui, então, vários itens de headstone Ih, então pega tudo aí Porque eu já estou voltando para lá Olha só o nosso elevador Muito legal Vamos subir aqui E... Pegando tudo aí Que eu já estou pegando tudo aqui Tá bom, então Olha Nossa, vai ficar muito legal esse quarto aqui, hein, gente Ó, já subi aqui E agora eu vou colocar os vidros, né? As janelas É, e também Episódio que vem Vamos talvez fazer iluminação automática da casa toda, né? Ah, opa Eu errei o seu quarto Isso mesmo Vamos fazer a iluminação automática da casa inteira Eu preciso de blocos, mas eu não tenho para fazer o teto Qual bloco você precisa? De tábuas? Hum... Pode ser qualquer bloco Ih, mas olha só Eu tenho um pouco de bloco aqui É... Aonde vai ser janela? Vai ser tudo janela? Olha, janela... É... Pode ser Pode ser janela aqui também Em tudo? Em tudo Em quase tudo Vai ter uma sacada ali na frente Ah, tá Então vai ter... Não vai ter em tudo, não Aonde vai ter, então? Hum... Olha, vai ter uma sacada pra cá Ah, tá E aqui... Aqui acho que essa parte aqui deveria ser tudo fechado, sabia? É, essa parte toda, né? Então essa parte aqui toda vamos fechar E ali vai ter uma sacada, né? Tá, vai ser tudo fechadinho aqui E agora... Ah, aí também vai ser fechado Ih, vai ter que ir lá buscar mais Porque eu não tenho, não Hum... Eu tô sem também Deixa eu ir lá pegar Eu acho que tem nos baús, né? Ah, tem, tem Então pega bastante Eu vou ter que ir lá também Eu vou ter que pegar mais Porque não tem pro telhado, né? E o telhado vai ser do quê? Ah... O telhado pode ser de... De madeira de... De... Da selva mesmo Ah, entendi Ó, eu já estou aqui Vou pegar também madeira Aqui Tem bastante Dá pra usar... Hum... Pode ser... Dá pra usar slab Eu tenho bastante slab aqui Tá, eu peguei bastante madeira bruta também, olha Vou pegar aqui Aê Nossa Uma luma... Vai ficar bem bonito Eu acho que ir lá Porque... Eu tô com umas ideias Que eu vou fazer Ao longo da série aí Vou dar uns upgrades no meu quarto Eu quero só ver Como é que vai ficar Esse seu quarto, hein? Tá Ó, você tem escada aí? Não, mas eu tenho madeira, ó E o legal é que você vai construir o seu próprio quarto Eu vou só ficar olhando Ó, se você quiser me ajudar a colocar isso daqui É, não Aqui sim Eu vou ter que ajudar a colocar o teto, né? Pera aí Deixa eu fazer algumas lajes Eu vou fazer o sistema automático já Tá, vai fazendo aí que eu vou fechando aqui E... Eu vou colocar bastante lajezinha Pra poder fechar o telhado, tá bom? Tá bom É... Ai, eu quebrei aqui Eu tô sem machado Meu machado quebrou, você acredita? Ah, o meu ele tá quase quebrando Ele tá vermelhinho, sabia? Tá, deixa eu tampar tudo aqui E daí eu já vou passando a redstone Olha, eu já tô terminando aqui quase de passar Vai ficar muito bonito Aqui assim Ih, e... Tem como você passar aí? Aí, porque eu não ia conseguir Ó, eu acho que até aqui tá bom Aqui Então... Ah, eu vou colocar repetidores Pra energia não faltar, né? Isso mesmo Aqui, deixa eu só ver como é que tá legal Ah, é, ficou legal aqui Ó, agora eu vou esperar você aqui Porque eu não sei o que você quer fazer no seu próprio quarto, né? Tá, deixa eu ir aí Olha, só quero mostrar uma coisa Como vai funcionar? Se você... Vim aqui, olha, já vai ligar todas Uh, já ligou todas mesmo E agora? Como que vai funcionar o resto? Então, a iluminação já temos Você consegue quebrar esse daqui, ó? Consigo Deixa eu quebrar aqui pra você Pronto, quebramos A iluminação automática já temos E agora? Hum, ó, deixa eu só fechar até aqui Assim Vai ser janela aqui? Vai ser vidro? Aqui vai ter um vidro Porque vai ter uma cama aqui Calma, parece que tá meio torto É, você deixou um maior que o outro Então... Quebra esse aqui, ó Tem que quebrar aqui É Aí, agora vai dar um outro efeito Agora ficou bom Aí, agora eu posso colocar aqui, ó E também, olha só Posso colocar assim E um bloquinho desse aqui E olha só Vai tocar música Mais a sacada, sacada Todo mundo quer ver a sacada Ah, sacada Tem a sacada também É, todo mundo quer ver a sacada Como ela vai ficar? Hum... Eu vou ser... Ah, eu vou usar um material diferente Usa uma cerca, então Vou usar cerca assim E tem que ter um telhadinho aqui, né? Como é que você vai colocar o telhadinho? Hum... Telhado Dá pra fazer assim, ó Coloca aí Eu quero só ver Nossa, olha esse quarto Bom, eu acho que ainda vai ter algumas coisas Que vamos precisar colocar, né? Tipo assim Suporte de armadura Ter o seu próprio baú Ter também aqui Alguns carpetes Que carpetes você vai usar? Hum... Poderia usar vermelho Vermelho vai ficar... Ah, não, laranja Ah, vermelho vai ser legal Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos descer lá na nossa sala de baús E vamos tentar pegar tudo que a gente tem pra fazer decoração E aí a gente volta aqui Vamos, mas vem aqui rapidinho Só pra me te mostrar uma coisa Ah, deixa eu usar então meu elevador pra... Ah, subir Pronto, subir O que que você vai me mostrar? Olha só Eu estou fazendo aqui... Hum... Aqui, ó Tipo um armário Ah, um armário Olha que legal que ficou esse armário Muito bonito, hein? Você poderia fazer um aquário que você gosta tanto Ah, um aquário vai ficar bem bonito Dá pra fazer... Aonde dá pra fazer um aquário? Ah, aqui Nesse canto Nesse canto aí? É, mas olha só Vamos lá então na sala de baús buscar os itens? Ah, vamos lá Vamos lá E pegar... Qual item? Vamos pegar as coisas que tem lá pra poder decorar O Lopers, ele deve ter pegado tudo que ele precisa, né? Eu tenho muito item aqui Mas muito mesmo Ó, vai colocando o carpete Que vai ficar bem bonito Olha, eu peguei um pouquinho de carpete Porque eu tenho certeza que vai ficar legal, né? Carpete é bonito Não, carpete sempre fica bonito Sempre fica bonito Olha, eu vou colocar tudo É... Em tudo E aí depois você quebra aonde você quer Que não tenha carpete, tá bom? É mais fácil assim É, fica bem melhor, né? É, porque aí você escolhe o formato que vai ter o seu quarto Porque o quarto é seu Então vai lá Pode quebrar agora É... Não, não Você colocou em tudo Ficou bonito Ó, é que aqui não faz parte do meu quarto Meu quarto começa aqui, ó Ah, então tá bom Só essa parte que eu errei Foi a maior parte que eu errei É... Pode preencher mais Ficou bonito demais esse laranjinha É, eu acho que é até mais bonito Do que o próprio madeira de eucalipto Que temos aqui Ó, uma coisa que eu queria Era um aquário Olha, você ainda tem algum carpete aí Pra eu colocar aqui? Ah, eu tenho 11 aqui, ó Pega aí Ah, joga aqui Eu vou colocar aqui também E eu acho que vai dar pra fechar, hein? Ih, pior que não deu não Faltou pouco Mas tá bom esse aleatório assim Ficou legal Né, qualquer coisa Dá pra fazer assim Aqui fica bonito Arranca uns aqui É, coloca ali É... Assim, ó Que legal Aí Ah, eu gostei Assim ficou legal Agora o que você vai fazer? Agora eu preciso de suporte de armadura Só que eu preciso pegar Porque está lá em... Ah, não Está lá na sala de baús Ah, eu esqueci Ah, você esqueceu? Você não pegou, não? Ah, eu tenho uma missão pra você Qual a missão? Vem aqui Ah, é onde você está? Espera, estou chegando Cheguei Olha, eu tenho aqui alguns baldes Ah Eu preciso você coletar peixes Peixes? Como que eu vou coletar peixes? É só clicar com o balde no peixe aqui, ó Nossa Então eu vou tentar achar peixe Qual que é peixe? Olha A luz acendeu ali atrás de você agora Eu não vi, eu estava de costas Aqui, o peixe Vem, peixinho Vem, peixinho Eu preciso clicar em você Aqui, peixe Peixe fica parado Peixe, o peixe não fica parado Coleta Vamos ver se você é um bom caçador de peixes Eu não sou Está conseguindo? Peguei, peguei Peguei um peixe Quantos peixes? Pega uns três, só está bom Tá, três peixes Então Deixa eu pegar Ah, é para o aquário O legal são aqueles peixes tropicais Mas eles não tem aqui, né? É só lugar longe E oceanos com águas quentes Isso, olha só Já consegui três peixinhos aqui E já estou lá na casa esperando você, tá bom? Tá, estou terminando de craftar alguns itens aqui Então tá, ó Deixa eu subir aqui Não O que? É, como que faz aquele slab antigo? Aquele de pedra lisa É, de... Não sei E agora? Porque antes fazia... Ah, eu acho que eu sei É naquela máquina lá que corta a pedra Que gira Hum, eu pensei nela Eu vou tentar fazer nela então Tenta nela Porque eu gastei todas as pedras aqui Olha, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei Hum, ó Eu tenho que fazer o aquário primeiro Mas eu preciso de vidro ainda Então, tem vidro aqui na minha mão Vem cá Qual vidro que você tem? Não, mas é o vidro bloco Não pode ser o painel É, o bloco mesmo Vem cá Você tem aí? Tenho Tá, eu só deixa eu vir aqui na máquina Que corta a pedra E fazer suporte de armadura Olha, que legal Eu fiz o aquário Conseguiu? Aham Não, não é na máquina aqui não Que corta... Eu não sei... Ah... Olha, só que ficou meio apertado Tinha que ser um pouquinho maior o aquário, hein? É, tinha que ser maior Hum... Porque o peixe ele é muito grande Dá pra fazer aqui Pera aí, eu vou ter que ser muito rápido agora Quebrando o bloco Eu quebrei o bloco e não precisava É... Não Agora foi Uhul Ai, quebrou todo o carpete Temos um peixinho agora Olha lá Podemos usar o nome pra ele Qual que vai ser o nome dele? Gente, galerinha que está assistindo o vídeo agora Deixa nos comentários Qual que vai ser o nome do nosso super novo peixe Olha aqui Ó, agora O que eu vou fazer aqui É... Não, eu não tenho Eu não sei como é que faz suporte de armadura Ah, vamos ter que ver como é que faz Aí, gente Tempos depois Conseguimos descobrir como é que faz Coloca aí E olha só Bem bonito Aí dá pra colocar armadura, né? Dá pra colocar armadura E também Eu quero fazer aqui Um armazém Ah, coloca o armazém Uhul Dá pra fazer um armário Uhul Olha aqui Aí Ah, dá pra colocar Aí é como se fosse um armário mesmo É... Ó, eu preciso Ah, eu não consigo colocar ali Aí É aqui Assim Olha só Assim Aqui E aqui Aí, coloca a porta aqui Será que fica bom? Eu tenho que craftar a porta Ó, tem a craft table Onde tá a craft table? É, eu tenho aqui Ó, deixa eu colocar a craft table aqui Aí E... Fazer uma porta Coloca a porta aí Acho que essa porta vai ficar boa Não, eu tenho certeza que ela vai ficar boa Coloca aqui Aí Ó Ah Ela ficou meio torta Como que daria pra colocar agora em cima? Aí, agora ficou bom Olha lá Será que é assim? Não, assim não Não, acho que tinha que ser laje Tá, você tem o machado pra quebrar ali? Tem, eu vou quebrar pra você Tá, quebra aí Não, mas assim fica legal também É, mas eu acho que não tinha que ter esse baú Não? Não, só laje em cima Então Ou então assim, ó Ah, coloca o alçapão virado pra baixo Isso Então tem que quebrar essas Hum Olha como ficou bonito E aqui eu posso agora vir E guardar minha armadura É, e aí suponhamos que você guarda a sua E eu guardo a minha aqui Quer ver? Olha aqui Aí É porque agora eu posso fazer Porque, ó Quando eu for ter uma armadura de diamante É Aí você guarda essa armadura antiga sua Oh, por enquanto o quarto não está 100% ainda, né? Não Mas Tem várias coisas que vão ser mudadas Vai ter mais modificações no quarto Vai Vai ter novas coisinhas aqui no quarto Mas, bom, gente Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo Escrito inscreva-se Aperta nele E se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem todas as novas aventuras E deixa o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau